Olá, diretamente aqui da ilha de Kauai hoje Eu quero compartilhar com você o meu café da manhã E te contar como eu tive uma experiência muito bonita Apenas com a minha comida, tomando o meu café da manhã Apenas com a minha comida, tomando o meu café da manhã Oi, pessoal! Alô, fala! Tudo bem com você? No vídeo anterior, eu falei com você sobre a minha experiência com a unidade e com a natureza Eu tive ali na Baía de Ranalém Eu quero te contar agora o que aconteceu logo depois disso Logo depois que eu me senti em unidade com toda a natureza e com todas as coisas Eu vim para esse lugar aqui É uma padaria aqui, pertinho da Baía de Ranalém E eu costumava dizer para a minha mesma Eu sou vegana, eu sou crudívora, como tudo cru, eu evito café e coisas desse jeito Mas então eu vim para cá, me sentindo em absoluta unidade com tudo E eu pedi para mim um café, um leite de coco Como esse aqui Porque o leite não me faz muito bem E eu pedi uma torrada com abacate Aqui chamada de avocado toast E foi maravilhoso E o que que isso me ensinou? Que a gente tem que, de fato, olhar para o corpo e ver o que o corpo precisa Porque todas as coisas são de Deus, absolutamente todas as coisas A gente precisa ver o que é que o seu corpo deseja naquele momento E o que é saudável para ele, escutando E às vezes pode até mesmo ser algo fora do seu rótulo E tudo bem Então, com esse vídeo aqui eu quero falar sobre a gente tirar os rótulos de si mesma Eu sou vegana, eu sou terapeuta, eu sou brasileira Porque, na verdade, a gente é tudo E muito mais do que isso Desde que a gente esteja em absoluto contato com o nosso corpo e com o nosso coração E compartilhando aqui mais um ensinamento de Howard Wells O nosso professor espiritual aqui da ilha Ele diz que o nosso coração já é sábio e iluminado O nosso corpo já é sábio e iluminado O nosso espírito já é sábio e iluminado Mas se a gente fica na cabeça, a gente fica confuso Seu coração controla o seu corpo Seu coração e os seus sentimentos Controla a saúde do seu corpo Não é a sua mente A mente não controla a sua saúde Ninguém quer ficar doente Se a mente controla a sua saúde, você nunca vai ficar doente Se a sua mente controlasse a sua saúde, você nunca ficaria doente Mas a mente é difícil de vez em quando E obnoxious E teimosa Obnoxious toward our heart E ela impõe a sua vontade sobre o coração E toward what's better for us E a mente impõe a sua vontade sobre aquilo que é melhor para nós E gosta de argumentar e discutir com o coração Quando na verdade ela deve se render Porque quem sabe a verdade é o coração Portanto a mente deve se render Portanto a mente deve se render Para o coração E para Deus E Deus está no nosso coração Renda-se ao coração E renda-se a Deus E renda-se ao amor Você não tem nada para aprender Até que você se render Até que você se renda E também um comentário para mim Um beijo Aloha